E aí quebrada, você tá bem? Como é que vocês estão? Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E meu, às vezes você acorda inspirado, às vezes você acorda derrubado Já teve alguma vez na sua vida que você acordou com sono? Tem dia que você não tá assim tão bem pra todas as coisas, né? Mas tem dia que você tá no seu melhor dia E você pode ir pra qualquer lugar e nada vai te parar porque você tá no seu melhor dia E é isso que a gente separou hoje pra vocês aqui Rimas de quando os MCs estão no seu melhor dia Desce o like aqui pra ajudar a gente na meta de um milhão Muito obrigado mesmo, de verdade E se você quiser receber um salve também, deixa o seu nome aqui no comentário Que todo vídeo a gente separa três nomes e um dos vídeos pode ser você, beleza? Muito obrigado aí, satisfação, bora de volta E aí, respeita, mas sempre o respeito, beleza? Respeita o seu voto, você é cria Viva as batalhas com antigamente, mano, aí, sem hipocrisia Respeita a sua história Respeita a sua história na rua Mas e você aí do lado? Você tem a história? Se tiver, me fala aí, qual é a sua? Espeita aí, apresentador Aê, Nel, fala pra mim, na humildade mesmo, de coração O primeiro round você levou? Não levou, pô O Manu falou que não levou o primeiro round e é isso aí Mas você acha que eu vou escutar quem? O jurado que nunca rimou ou o Nel que é MC? Aê, Nel, fala pra mim Manu, seu papo é válido, a revolta faz parte do compromisso Mas eu te pergunto, quando você começou, você estaria aqui se alguém fizesse isso? Acho que não Então independente de você, você cria Se eu fosse você, eu me preparava Só que eu tô querendo virar o rei do Coliseu Começar a se preparar Porque o bagulho é doido mesmo Se eu fosse você, eu começava até treinar Tô ligado que você tem 40 attacks Você é perseverante, meu Manu, você faz pose Coliseu, já ganhei 13 Se quem cantar comigo, vai ter que ganhar umas 12 Ah, eu te mato igual o Emily Rose Eu sei que você tem 40 títulos Ah, não inventa Você tá contando errado Não tem 40 títulos, não tem 70 E agora nesse instante E o mais perto de mim já parou Então, começa agora porque tá bem distante Eu tô aqui do lado da ponte e eu também sou MC Eu só quero que todo mundo escute um instante Você fez história lá e eu fiz história aqui Você sabe O seu tempo já passou e você nunca se mantém No terceiro jurado votou em tu A pergunta agora, você vai chorar pra quem? O cara que chega e se intitulou o perfeito Puta, não pode Que eu mando até no pagode Tá ligado que aqui cê não pode Tá ligado, você já se pode Entende melhor Não me intitulei o perfeito Eu disse que eu melhoro Eu busco a perfeição no meu defeito Presta atenção Eu só tô aqui simplesmente seguindo o coração Mano, mas olha que engraçado Eu tô louca, fumei um filhinho Ele usou a mesma rima que ele usou Pra ganhar roubado na aldeia de mim Caralho Tá ligado que nessa aqui cê se indispôs Aí, eu não me indispôs nem a mesma rima Coisa de baba-ovo Qual foi, Raveni? Cê é medo o quê? De perder de novo? Coi Mas improvisado, a rima é minha Eu ando com a vitória do meu lado Perder de novo? Pra quem? Pro super hip hop Que paga de break e não sabe o que é um top rock Meu... Tá ligado que nós mandamos ver, essa letra é suja Eu não sei de hip hop Pega a fita Quando eu comecei a rimar no tanque Tu ainda assistia Tic Tita Só que cê tá ligado, truta aqui Nós diz enrola Cê tá ligado, parça Aqui nós não, tá de marola Mano, cê desbancou a banca Quando eu era menorzinha Eu tava deixando usar igual você de perna bamba Você não sabe disso Porque é o choice pesadão no proceder Você falou que meu dente tá fazendo sexo Deve tá fazendo, mano, muito mais sexo do que você Minha rima é pesada É bela Eu posso ser feio Mas vou sempre trazer autoestima pra minha favela Pai de graça, meu mano Você tá ligado que Johnny MC é o trem Eu sou casado Olha pra cara do choice Nu tá comendo, ninja Ai meu parceiro, agora eu te falo O papo que é de verdade Porque menorzinho lá em São Gonçalo já teve várias rivalidades Agora eu te falo o bagulho que é louco, moleque Porque essa é minha alegria Você tá casado, ela é linda, tu é feio Me fala Johnny, qual foi a simpatia? O cara falou que eu sou feio e ela é bonita Ele também perguntou qual foi a simpatia Simpatia porra nenhuma Você não tá ligado Isso é desenrolado de cria O cara falou que eu sou feio e ela é bonita De demônio, se tu tá falando, então eu acredito Ele falou que no tempo ainda nem chegou, meu mano Sou um só caminho O meu não chegou, o seu chegou Mas passou rapidinho Eu vou fazendo bagulho porque é real E isso eu confesso Agora, meu mano, porque meu bagulho Eu tô sempre somando nesse movimento E nem foi, foi, tô rapidinho Só que ele nunca volta igualzinho seu talento Para ligar, meu mano, se liga pra mim Você é um vacilão Esqueceu os criares, agora caiu Ei Johnny, vai reexitar o meu som O show, o paculha doido O Johnny faz um react do meu som Ele foi lá e reagiu a mais bravo A mulher que ficou sem reação Ele não entendeu nada Porque eu não consegui analisar Uma boa métrica, uma boa levada Para de graça, você sabe que eu sou de SG E esse é meu 7 Fiquei sem reação, falei sério Que é isso que o Joe se chama de rap Mano, você não evoluiu Subiu, subiu Mas saiu Tava falando a mesma coisa de novo Mano, agora falando a mesma coisa Vários meses Esse rap fraco Que te ganhou 7 vezes Aê, cara Na moral Ele me ganhou 7 vezes Olha que legal Eu ganhei 8 Se eu tente passar 1, você vai ficar muito mal Eu ganhei 7 vezes E aí Isso já tem quantos anos hoje mesmo? Eu ganhei 7, eu ganhei 8 Se não ganhar, você vai passar mal Só que valeu por 10 A final do estado ita E o Ferreira 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 Perreira Ferreira Oh, oh, falou que cê quer rimar, sabe que cê vai apanhar Cê não entendeu, camarada, que agora rimando Eu falo que cê não tem rima a trocar Você quer fazer on-screw, sério, vou ceder Você acha que você tem o flow, porque eu uso holofote e nunca for o PRP Não é questão nem de holofote E não é questão de você ser fraquinho e tentar forçar uma voz forte Ei, esse cara vem falar no outro round e até é de timão e pumba Só que eu chuto sua bunda e o barulho é pumba lá pumba Jesus é rei, Jesus é rei, todo mundo sabe Só que esses caras que vão perder, agora eu vou mostrar na verdade Jesus é rei, MD chefe, Jesus é rei, pode ter certeza Só que sua rima ruim Não agradou, falada da Realiza Não agradou, falada da Realiza Brasil vai virando, oh, 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 oh Hoje a Lemis que na minha frente já vai virar fumaça Vai entender no truta que eu encaixei com a caixa É que eu sou brasileiro, eu sou uma ameaça E o capitão do time nunca vai perder a faixa Eu perdi a caixa, tudo bem, o meu mano sabe que esses bancos Mas o capitão do time é sublime, a camisa derrotou, você pode voltar pro banco Ô, 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 ô... Sabe quem eu sou pristineira E não fez tag e você que perdeu Vai tomar sua coprada, porque é o Pela que não se eu tive que correr O Pela que não se eu tive que correu Joga no rato Neymar Ei, mas a merda tá jogando pra caralho Por isso que agora se acostuma Tá achando que inimigo é inimigo é sistema Pra mim você não é porra nenhuma Na lista dos salves de hoje Uma vez um moleque veio querer me trollar Perguntou assim, o que que a vaca dá? Eu falei, é leite fi Aí ele não conseguiu me trollar Mas o salve primeiro aqui vai pro David Quando eu ouvi eles fazendo essa pergunta Quase que eu dei um tapão Igual aquela brincadeira do Huawei Por isso que o salve depois disso Vai direto pro Cauê Quando for assim, mano É melhor nem brincar Porque se o bagulho for ruim Eu já logo saio E o último salve que eu vou mandar hoje Tá escrito aqui, ó É pro Caio Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo E é nóis